O eterno Deus é bom para com seu povo A sua misericórdia dura para sempre Ele é meu, ele é meu, esse Deus é meu Ele é meu, 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 eterno Deus é meu Ele que dá a vida, o amor Ele que dá a paz, a paz do coração Ele que dá a vida, o amor O amor, o amor, a paz do coração És aqui, bendizei ao eterno Deus Todos vós servos do Senhor Yahweh Eu amarei, eu servirei O eterno Deus me dá para sempre O amor, a paz, a paz do coração Ele que dá a vida, o amor O amor, o amor, a paz do coração Meu irmão acredita que esse Deus é que cura É que salva, é que dá a vida eterna Vida, o amor, a paz do coração É a vida, o amor 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 A paz, a paz do coração Eu amarei e servirei o eterno meu Deus De todo o meu coração E de toda a minha força Que assim seja em nome do eterno Deus Oh 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 O, 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 o levanta meu irmão, esse Deus é digno de louvor Hoje e para sempre é com seu povo Deus que dirigiu seu profeta de Zolele O Pungo Afil e Sua Isaac Ele é bom Deus é bom Ele é bom Deus é bom Ele é bom comigo Ele é bom o eterno Deus Hoje e para sempre Deus é bom Deus é bom Ele é bom comigo Deus é bom Ele é bom Ele é bom Ele é bom Deus é bom Ele é bom comigo Ele é bom comigo Ele é bom É bom com seu povo Ele é bom 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 Obrigado.